e aqui a cabureteira são isso aqui ó fogo vermelho quando eu abro e fa o barulho aqui ó e no bico onde solta gás e fa o barulho na cabureteira barulho de borbolha porque porque o gás está passando então eu abri faz um barulho fecheio parou tá normal aqui no meu caso tá normal alguém vai comentar isso aqui a respeito a um prático isso aqui é um prático já foi testado é qual o nome do gás negão que forma do gás do cabureto como se chama o gás que se forma do cabureto esse gás que se forma do cabureto é o que oxigênio não é centileno não é como é considerado o gás do ele inverte o valor de qual do centileno ou oxigênio o gás do cabureto o cabureto é centileno aí ó tá escrito aqui ó centileno esse aqui é o gás que forma da que centileno e o outro é oxigênio tá esse aí ó que tá perfeito funcionando falou curtiu comentou compartilhou e qualquer forma estou feliz vou agradecer de qualquer forma